Fala pessoal, e aí beleza? Bruno na área. Pessoal, parte do Claudio Cesar Cruz. Hoje esse sol bonito, pessoal, essa manhã legal, tá? Pra gente ver carro. Então vamos lá, ó, vou ver bastante popular aqui, ó, vou pegar aqueles popular, os mais, ó, entre aspas aí, inteiros, né? Aqueles que você vai comprar aqui no leilão, não vai gastar muito, tá, pessoal? Então, eu não vou mostrar carro pra vocês de dois, de três mil, porque não adianta comprar carro barato e depois gastar o dobro ou o triplo pra arrumar. Então eu vou mostrar carros inteiros aí pra vocês, carros aí fáceis de arrumar, pouca coisa aí, num pós-leilão. Então fica comigo aqui, já se inscreve no canal. Pessoal, chegou nesse vídeo, não sei o que tá acontecendo, não sei quem é o Bruno, já se inscreve no canal, vai pegar dicas de leilão desse ramo aí que tá quente hoje no mercado, pessoal. Galera ganhando dinheiro aí e vai ficar melhor ainda do meio do ano pra frente. Então já vai interagindo com o canal, vai aprendendo aí, se inscreve, deixa o likezão e comenta. Comenta muito aqui embaixo, beleza? Vamos lá ver carro. E eu já vou começar mostrando nesse vídeo, pessoal, esse Go Power Geração 3. Esse carro aqui é um carro raro, tá, de se achar aí no leilão, né? Um carro que não é financiado todo dia, é um carro desse. Eu vou ver pra vocês ali o edital, mas só a frente desse carro que eu falo aqui, ó, parte frontal, motor, pessoal interna desse carro aí, é um carro dificílimo aí de achar na rua, nesse estado. Então vem comigo aqui, eu vou mostrar pra vocês esse Go Power 1.6 aqui, Geração 3, beleza? Ó, frente dele aqui para choque bom, já tá com a placa no padrão do Mercosul, tem os faróis aí, máscara negra, a grade dele também, ó, tá bem impecável, tá bem legal. Agora vem comigo ver esse motor, olha isso. Pessoal, esse motor AP aqui é bem limpo, ó, não tem óleo, não tem nada aí. Então é um carro que se você manter ele na manutenção, com certeza vai ter carro aí por muitos anos ainda. Ele tá com filtro esportivo, né, tem uma capa aqui do filtro original, ele tá no filtro esportivo. A bateria é uma bateria boa, ó, bateria grande ali, não é daquela marca lá que vai patrocinar a nós, mas é da outra marca. Direção hidráulica e tem ar-condicionado. Então é 1.6 completo Power, então raríssimo de achar esse carro aí, né, nesse estado aqui de conservação. E também quando acha aí o pessoal pede uma grana boa, né, então vem no leilão o que você vai achar. Ó, tá com rodas de ferro e pneu ótimo, olha aí, pneu ótimo. Vamos pro edital aqui em cima, ó. Tá meio molhado aqui só pra vocês verem, aí. Go 1.6 Power, ele já tem o documento pra rodar, então comprou no leilão, pessoal, já vai levar ele no mesmo dia pra sua casa, tá? Pode viajar tranquilamente que o documento tá em mãos. O IPVA tá quitado, ele é ano 2004, 2005, 1.895 é a despesa. Então tá aí esse gol aí, bem raro de achar, vamos ver a interna, né, vamos ver como que tá aqui, se não tá faltando muita coisa. Ó, a princípio, vidros elétricos, tá faltando só a tela ali do alto-falante, coisa pouco aí, OLX aí, Mercado Livre você acha. Estofamento, ó, só fazer higienização, não tá rasgado. Tá faltando aqui, acho que tinha uma mídia, né, tá faltando. Tem vidro elétrico nas quatro portas, tem abertura lá do porta-malas elétrico também, e ar-condicionado e ar-quente, tá vendo lá? O pessoal trocou esse volante, não é o volante original, tem o fundo branco lá, o painel, ó, que beleza. Só que tá sem carga na bateria, aquele fundo branco é bonito, né? O pessoal que gosta aí do Volkswagen sabe. Parte traseira, vamos ver como que tá aqui atrás, ó, já vi que o pessoal andou dando uma fuçada aqui pra ver, né, ó, tá bem legal o tapete aí, bem conservado, o banco traseiro dele tá aqui, vamos voltar no lugar, isso aí, ó, só fazer higienização, só higienizar mesmo. Deixa eu fechar. Parte traseira aqui, pessoal, ó, tem uma avaria no para-choque aqui, pouca coisa, essa tampa aqui tá aberta, deixa eu ver, tá, não, tá fechada. Ah, então ela tá com vão ali, pessoal, ó, tá vendo aqui, ó, ela tá deslocada, ó, eu achei que ela tava aberta, mas não tá, não. Alguma coisa fez ela deslocar, mas não é de batida grande, não. Então, esse goletão tá aqui pra vocês. Eu sei que tem muita gente pensando, nossa, Bruno, esse Gol aí me daria um ótimo projeto aí, ou eu tenho um sonho de ter, porque na época que lançou esse Geração 3, ainda mais esse Power aí, a gente não podia comprar, né, era caro pra caramba esse carro aqui. Então, agora já tem no leilão, alguém financiou, não pagou as parcelas, o banco retoma e traz aqui, ó, traz aqui no pátio pra ser vendido aí pra vocês, beleza? Então, deixa eu ver aqui pra trás o que que tem, que eu quero filmar pra vocês uns carrinhos populares legal, né, um carrinho aí que você pode, vai poder andar aí tranquilo. Eu vou mostrar esse cara aqui, cara. Esse aqui é um... deixa eu ver o que tá falando lá. Ah, não, pessoal, esse aqui eu não vou, não. Esse aqui é outra coisa. Esse aqui, depois eu falo pra vocês, esses carros que ficam aqui atrás, tem alguns que são sucatas, que não podem ser vendidos aí, normalmente, né, só pro pessoal aí que tem o CNPJ de peças. Então, vamos pra frente aqui que eu vou achar mais carro pra vocês. Então, só pra mostrar pra vocês, pessoal, aqui no Claudio Cus tem bastante carro sucata, tá? Pra quem trabalha aí com essa questão da sucata, de desmonte, ó, esse Uno aqui é sucata, esse Gol Geração 5 aqui também é sucata, tá? Aqui, pra trás aqui do Claudio Cus, aqui perto do muro, ó, quando vocês forem vir, o pavilhão tá lá na frente, tá vendo ali, ó, o pavilhão tá aqui. Então, quanto mais pra trás aqui vocês forem vir, perto do muro, tem bastante coisa de sucata. Mas aqui, daí, é só o pessoal do desmonte aí, que tem o CNPJ pra comprar esses carros, né? Hoje, esse mercado aí também tá ótimo, hein? Quem tem aí, quem conhece alguém, já indica aí pra vir comprar aqui no Claudio Cus. Mas vamos lá? Vocês querem ver carro popular? Carro inteiro, então tá aqui, ó. Fiat Punto. Fiat Punto, esse cara aqui, ó, tá top, hein? Vou mostrar pra vocês. Roda de liga leve, pneus bons, ele não tá com a placa no padrão do Mercosul, então vai ter que trocar, o pessoal quer arrematar, ele vai ter que trocar essa placa, né? Já coloca na ponta do lápis. Tá faltando a milha aqui embaixo, ó, tá vendo? Só tá o buraco. As quatro rodas de liga leve, eu vou mostrar pneu aqui, ó. Pneu bom, ó, não vai precisar trocar pneu, não. Vamos pra editar aqui em cima, ver que tipo de observações ele tem. Ó, já é um diferenciado, hein? Já é um Essence 1.6. Se necessário, confecção da placa do padrão Mercosul, aquilo que eu já comentei com vocês. Tem documento pra rodar, tem IPVA quitado, 2011, 2011, 1450 é a despesa. Então, comprou amanhã, já vai levar ele pra sua casa aí, rodando, né, com documentos em mãos. Só vai esperar o recibo depois, ou o banco mandar o recibo pra fazer a transferência. É, forração de porta tá legal. Aqui, ó, tem vidros elétricos, retrovisor elétrico também. Estofamento dele, só vai fazer higienização, não vai precisar de reforma. Câmbio manual. O painel tá original ainda, ó, não foi trocado nada aí dele, não foi colocado mídia. Volante também, ó, tem multifunção. Deixa eu ver se tem carga em bateria. Tem, ó, o pessoal acendeu ali, ó. Tá vendo lá, ó? Ó, tá piscando. Então, mas não apareceu nada no painel. Deixa eu ver aqui, tem umas gravações de troca de óleo. Ó, trocou ali, ó, dia 19, aqui embaixo, ó. 19, é... Acho que é do 3, 2022. 19 do 5, 2023. É, pra um ano. Mas não fala quilometragem, infelizmente. O pessoal colocou só a data, né? A quilometragem não saiu. Ó, aqui atrás também, vai fazer só higienização nesse ponto. Quatro pneus bom. Opa, tem aqui, ó, um ralado. Pouca coisa, hein? Pouca coisa aqui nessa lateral. Parte traseira aqui, lanterna, tampa, para-choque, todo em dia. Tem o engate. Ó lá, o pessoal da carretinha aí, gosta de puxar um jet ski, uma carretinha. Vê se consigo passar ali, né? Pra não bater a canela. E tem cada um aqui, pessoal, que vem visitar. Tomem cuidado com as canelas, hein? Já vou dar a dica pra vocês, ó. Às vezes vai passar entre um carro e outro, já dá com a canela ali, já faz um estrago. Ó, lado direito bom, não tem nada batido, nada amassado. mais um ralado aqui, nos dois lados, tá ralado, ó. Tá vendo? Isso aqui é os detalhes que eu tô passando pra vocês, que eu vejo também na minha avaliação de lotes, tá? Quem tá de longe aí, não pode vir no pátio aqui em Curitiba, eu faço pra vocês esse tipo de avaliação aí, passo tudo, foto, vídeo, pra vocês antes, tá? Então, quer saber mais sobre isso? Entra aqui no meu grupo do WhatsApp, que tá na descrição desse vídeo. Beleza? Então, ponto ficou pra trás, vamos pra frente. Ó, vou mostrar pra vocês esse, esse Renault Logan aqui, ele vai ser uma ótima opção aí, pra quem trabalha com lataria e pintura, tá? Que pode arrumar esse carro aí, que não vai gastar tanto com mão de obra. Vou mostrar pra vocês uns detalhes, mas esse carro aqui tá bem legal, e bem conservado também, ó. Parte frontal dele aqui. Então, para-choque legal, não tem milha, tá com a placa antiga, vai ter que trocar pra padrão Mercosul. Esse farol aqui tá quebrado, tá vendo lá? Tá quebrada a lente, a grade boa, e esse farol aqui tá tranquilo, só vai ter que trocar um farol. Parte do motor dele aqui, ó, motor bem limpo, motor seco, tem a bateria, tá no lugar, tem água lá no radiador. Deixa eu dar uma olhada aqui embaixo, correio de acessórios que tá lá, O chassi dele, ó, tá bem marcado, não vai precisar remarcar, tá tranquilo. Então, um carro aí, pelo jeito, bem conservado, de manutenção, hein? Parte aqui do lado do motorista, não tem nada aí que desabona, tá vendo? Tudo aqui, não tem batida, não tem amassado, tá com quatro pneus bons, com calota, vou mostrar pra vocês, ó. os pneus deles aí, praticamente tudo dessa forma, ó, tem bastante ainda borracha pra queimar. Edital aqui em cima, vamos lá ver, opa, tá meio sujo aqui, se é necessário, ah, da placa, do padrão Mercosul, que eu já comentei com vocês, então ele é o Autentic 1.0, 16 válvulas. Esse aqui não tem o documento pra rodar, quando não tem o documento pra rodar, pessoal, você vem aqui embaixo, lê aqui embaixo o edital, mais ou menos 30 dias aí, o banco já vai mandar o recibo pra fazer a transferência direto. IPVA tá quitado, 2011, 2011, 1450 é a despesa que você coloca junto com o arremate, não esquece, tá, pessoal? Bom pra interna desse carro aqui, que a interna dele tá bem impecável, ó. Ele não tem vidro elétrico, estofamento dele, olha isso, pessoal, vou até baixar aqui pra vocês verem, ó, um carro bem conservado, é um carro até, tá com cheiro bom, sabe, um cheiro de lava-car, que acabou de ser lavado, um carro bem conservado mesmo. Essa manopla aqui dos Renault, infelizmente, sempre, sempre arrebenta, né, sempre quebra ali. O painel dele bem original, não tem nada aí que desabone, tá sem carga na bateria, infelizmente. Esse aqui é um ótimo carro até pra trabalho, né, porque ele tem um porta-mala grande, porta-mala bem bacana, você abaixou esse banco dele aqui, vira quase uma picape aí, olha aí, olha o estado de conservação desse carro aqui, a interna dele tá, tá bem top. Deixa eu ver a parte traseira, como que tá aqui, ó, a lanterna, eu vou chegar até perto pra mostrar a lanterna pra vocês, olha isso, olha como tá a lanterna desse carro, então, dá pra ver que o carro tinha dono aí, mas infelizmente, o pessoal troca, às vezes tem um, dois donos aí, só esse carro, trocou, e o Kim pegou, não conseguiu pagar as parcelas, e veio parar aqui no leilão, Então, parte traseira boa, né, para-choque, tampa, lanterna, não tem nada aí que desabone, vou virar pra vocês aqui, que agora que vai ter a parte ali que eu falei pra você da avaria, é aqui, tá vendo ali? vai ter que fazer a lateral, vou chegar bem perto pra vocês, ó, vai ter que fazer essa lateral, e fazer a porta também, então, pra quem aí trabalha aí, lataria e pintura, faz por conta própria, olha o valor que saiu esse carro, por causa desse desconto, então, saiu bem legal, o desconto dele, e, você vai arrumar aí, vai gastar pouco, vai botar pra rodar, ou vai usar, usa o próprio, ou também fazer uma revenda, né, fazer uma revenda boa aí, e ganhar dinheiro em cima desse Logan, beleza? Aqui também, ó, é mais sucata, não vou mostrar pra vocês, tem um palho, deixa eu ver, que tá esse palho aqui atrás, esse aqui é um palho, ó, um palhinhozinho legal, esse aqui é um duas portas também, um carro pro dia a dia, um popular pra, colocar pra, pra trabalhar aí, um segundo carro da família, né, serve pra caramba, então, vou mostrar, vou mostrar o palhão aqui, parte frontal dele boa, para-choque, placa já no padrão do Mercosul, o farol dele, ó, tá bem claro, não tá amarelado, né, não vai precisar fazer polimento, motor Fire, né, o motorzaço aí da Fit, não vejo direção hidráulica, bateria tá no lugar, parece ser uma bateria nova, né, então, é pra ser uma, um carro aí, sem muitos opcionais, né, um carro mais pro, pro básico aí, então, latar aí, aqui é boa, tá com os pneus aí, pessoal, ruim, tá, pneu ruim, falar pra vocês aí, que pneu bem ruim, com calota, vamos ver se os de trás lá, tá melhorzinho um pouco, o edital dele aqui, Fit Palio Fire Flex, não tem nenhuma observação, não tem o documento pra rodar, tem que aguardar aqui, conforme o edital, IPV A quitado, 2007, 2008, 1450 é a despesa dele, então, sempre, pessoal, se atentem aí às despesas, tá, porque você vai achar, ah, Bruno, vou comprar esse Palio aí por 8 mil, aí só tem 8 mil, e a despesa? Tem que cobrir a despesa, tá, pessoal? ó, vidro elétrico, estofamento, estofamento bom, bem conservado, ó, não vai precisar quase nem de fazer, é, ixi, pessoal, foi abrir ali, saiu aqui, ó, saiu normal, hein, deixa eu ver de volta aqui, ah, tem que fazer um esqueminha aqui, ó, eu que puxei forte, pessoal, me perdoem, ó, tá vendo aqui? Também bem conservado, hein, bem legal esse Palio, deixa eu ver aqui o outro banco, também, painel dele, tá faltando o rádio ali, ar quente e ar frio, não tem ar condicionado, volante, ó, nem tem tanto desgaste nesse volante aqui, e tá sem carga na bateria, então, uma ótima pedida para você, já vai sair o valor aqui de desconto, eu coloco todos os valores para vocês na tela aí, então já dá uma ajuda para ter uma noção, né, sobre isso, lanterna traseira boa, tampa, para-choque aqui, tem uma encostada, mas é pouca coisa, tá vendo aqui? não quebrou nem a lanterna ali, só vai ter que pintar, limpador e desembaçador traseiro, vamos para o lado direito, aqui também, né, já vai fazer o para-choque lá, ele tá ralado ali também, e o pneu traseiro tá melhor, hein, os dois traseiros, bem, bem, bem mais tranquilo aí, não vai precisar trocar, troca só dois, não tá queimado do tempo, né, não tá queimado do sol, aqui também não, então tá aí, palhão, ótima pedida, para quem tá procurando um carro para o dia a dia, e viu o valor que saiu, né, então ó, deixa o likezão pessoal, e já comenta muito aqui embaixo, o que vocês estão achando desse vídeo, fala ó Bruno, eu quero ver no próximo vídeo, é, Fiesta, quero ver Gol, vai falando para mim, ó, mais um sucatão, tá bom para os caras da sucata, vamos para frente, então agora a gente tá aqui dentro do pavilhão pessoal, quem não conhece aqui o pátio do Claudio Cusa, tem toda a estrutura para vocês aí, é um pátio coberto, e tem o pátio também lá, o pátio ao ar livre, né, o pátio descoberto, mas, quer ficar aqui dentro? Venha ver carro que tem popular aqui dentro também, como esse pálio aqui, pálio com quatro portas, mostrei um duas portas agora, agora eu vou mostrar um quatro portas para vocês, rodas de ferro, com pneu bom, pneu bacana, vamos ver como que tá a frente desse carro, ó, frente boa, né, para-choque, já tá com a placa no padrão do Mercosul, os faróis pessoal, tá amarelado, tá, tem que fazer o polimento, vou mostrar para vocês de perto aqui, tá, ó, vai ter que fazer um polimento, vamos ver o motor dele, motor, é, motor Fire, né, bateria boa, bateria tá no lugar, e não vejo também aqui ar-condicionado, então é para ser também uma versão aí, bem, é, sem grandes opcionais aí do pálio, deixa eu dar uma olhada, sem grandes avarias, as quatro rodas de ferro, quero ver pneu, como que tá, o pneu desse carro aqui, ó, pneu tá mais ou menos, hein, tá um 60% de borracha aí, então, vai andar um pouco, vai ter que trocar, com certeza, vamos para o edital, Palio Fire Economy, não tem nenhuma observação aqui no edital, já tem o documento para rodar, e já tem PVA quitado, que beleza, 2010, 1,895, a despesa administrativa, eu vou sempre falar para vocês, pessoal, foquem no edital, tá, antes de comprar, antes de arrematar, edital, ó, detalhe bom aqui, ó, tá faltando os interruptores da porta, tá vendo aqui, cadê, tá faltando, então, também um detalhe bom que você não vê em foto, hein, pessoal, tem dúvida, pede avaliação, é, estofamento bom, não tá nada rasgado, só vai fazer a higienização, o painel dele também tá completo aqui, só tá faltando o rádio, né, que é um acessório, o volante não tá desgastado, e tá sem carga na bateria, deixa eu ver, aqui em cima tem uma etiqueta de óleo, vamos lá, focando, aqui, 113 mil quilômetros, hein, dia 8 de 2022, mês 8 de 2022, então, não é para estar tão rodado, né, pessoal, só se mudou de dona, aí o cara trabalhava todo dia, que o carro andava bastante, e a quilometragem subiu, mas, tá com a quilometragem boa até, parte traseira boa, aqui ó, tá vendo, lanterna, tampa, limpador e desembaçador traseiro, para-choque, não vai precisar fazer nada, aí de, de melhorias, lá do direito, também ó, então, palho bonito, hein, palho legal, aí, para quem quer um carro, para o dia a dia, um carro econômico, quatro portas, né, levar a criançada para a escola, ó, tem uma sonzeira aqui, ó, o tampão dele está aqui atrás, só colocar o rádio lá, e já tem uma sonzeira boa, então, é assim pessoal, os carros populares, que eu quero mostrar para vocês, são esses, tá, tipo esse palha, tipo esses carros que eu estou mostrando agora, carros aí que você vai pegar, vai fazer uma troca de óleo, fazer uma higienização, e vai usar, tá, não é nada de caco velho, nada de coisa, até cair nos pedaços, não, beleza, ó, só mudando a câmera aqui, ó, já vou mostrar mais dois, mais dois aí, populares aí, bem legal, então, um deles é o Celta, esse Celta aqui é duas portas, tá, então, um carro para o dia a dia, tem até um bagajito lá, pelo jeito estava sendo usado para alguma forma aí, de trabalho também, ah, pessoal, deixa eu, acho que eu vou, não vai dar para filmar isso aqui, é sucata também, olha aí, você viu, olha aqui, sucata sem documentos, é um carro bonito, ó, um carro inteiro, 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 e virou sucata, mas isso aí também é um outro assunto para a gente, vamos então, para o Gol G5, Golzão G5, pessoal, não está chorabói, tá, ele está ali com um pneuzão balão, um pneu bem gordo, mas eu vou mostrar esse Gol G5 aqui para vocês agora, parte da frente dele aqui de para-choque está bom, né, tem farol de milha, tem placa no padrão do Mercosul, e também os faróis ali não estão amarelados, hein, o farol está bem clarinho, então está bem top desse goletão, vamos ver como está de motor, não tem vazamento, correio de acessórios está lá embaixo, o reservatório dele está bem sujo, não consigo nem ver se tem água ali, está bem sujo, tem que lavar aí quem comprar, ou trocar, melhor trocar, é barato ali aquele reservatório, a bateria está no lugar, não vejo aqui a direção hidráulica, é para ser um carro também mais para o básico, olha aí, então, quatro rodas de liga leve, até vou chegar perto aqui que eu quero ver, isso aqui é de Chora Boy, isso aqui é Chora Boy esse acessório, está vendo um pneu bem largo, um pneu bem balão, o pessoal fala, está mais ou menos, o pneu não está ruim não, vamos para editar aqui em cima, então, é um Gol, deixa eu ver aqui, Gol 1.0, está falando de modificações na suspensão pessoal, então, o leiloeiro já colocou um alerta aqui para vocês, não tem documento para rodar, IPVA quitado, 2009, 2010, 1.450, é a despesa, vamos lá, para a interna, forração de porta, forração de porta aqui está legal, não tem vidro elétrico, estofamento, não vai precisar de reforma, só vai fazer higienização mesmo, esse volante aqui também foi trocado, colocou um esportivo, só o ar forçado, deixa eu ver se tem carga na bateria, tem carga na bateria, 99 mil, 99 mil quilômetros rodados, não é muito, então está legal, para esse ano de carro, acho que até uma quilometragem, não vou dizer baixa, mais uma quilometragem legal, parte traseira boa, não tem nada quebrado, nada amassado, está perto da parede aqui, mas se eu estou vendo, não tem nada que desabone, então está aí, é um carro básico, é, mas é um carro para o dia a dia, você vai ver o valor que saiu esse carro, então compensa demais, vir aqui no leilão, comprar um veículo desse, lado direito aqui também, não tem nada de grandes avarias, está com as quatro rodas de liga leve, e está aí para vocês, não está queimado do sol, do tempo aí, não vai precisar pintar, nem capô, e nem teto, deixa eu afastar, top, pessoal, gostei do golzinho, por mais que seja básico, mas é bem interessante, vamos para frente aqui, vou mostrar para vocês agora, chegou o momento, o momento do leãozinho, o momento do Peugeot, esse aqui é um Peugeot, ele parece, está meio cansado esse leão aqui, porque ele já trabalhou demais na vida dele, eu vou mostrar para vocês, está inteiro, não está faltando aí, muitas peças, deixa eu dar uma geral aqui, as vezes eu falo para vocês de um lado, e do outro lado, está muito avariado, eu não gosto nem de filmar, vamos filmar uns carros um pouco melhores, para vocês, parte frontal dele aqui, para choque bom, placa já no padrão do Mercosul, os faróis aí, vai precisar fazer aquele polimento, dar uma melhorada na estética, esse carro aqui, está com o motor sujo, está vendo ali, motor bem sujo, aqui também, mas isso aí pessoal, não é enchente, está vendo aqui também, não é carro de enchente, então é carro aí, porque o antigo dono, não gostava de fazer, de lavar o motor, então nem todo mundo gosta, tem gente aí que vai, preferir não lavar o motor, está aí, a bateria está no lugar, esses Peugeot pessoal, eu gosto de filmar eles, por quê? Peugeot, C3, tem uns carros que são completos, de acessórios aí, rodas de liga leve, esse pneu aqui está murcho, infelizmente, está vendo, pneu murcho aí, se deixar ele muito assim, ele vai deslocar, e vai perder esse pneu, então vamos aqui para o edital, é um 206, 1.4, não tem nenhuma observação, ele já tem documento para rodar, já tem IPVA quitado, ano 2007, 2008, 1.895, a despesa pessoal, a despesa deles, tem que colocar, sempre na ponta do lápis, eu sei que às vezes, eu sou meio repetitivo disso, mas é bom para vocês, não esquecerem, olha a forração de porta boa, estofamento, vai ter que fazer só a higienização, está bem sujo, mas não vai precisar do estofador, o ar quente, o ar frio, não está faltando o rádio ali também, deixa eu ver se tem carga na bateria, não tem, é difícil, esses carros um pouco mais antigos aí, ficou parado aí, mais de uma semana, pronto, carga da bateria, vai embora, parte traseira, lanterna boa, tampa traseira, limpador, desembassador, para-choque, aqui está faltando, está quebrado, tem um detalhezinho aqui, está vendo aqui, está quebrado, mas é coisa pouco, ele é 1.4, como já falei para vocês, lado direito aqui, bom, está com rodas de liga leve, as quatro, quatro rodas de liga leve, eu já vi que o capô está queimado, olha lá, capôzão queimado, vai ter que pintar, e o teto, deixa eu ver aqui em cima, está um pouco queimado também, está vendo aqui, começou a queimar, então essas aí as avarias aí, do famoso, do leãozinho aí para vocês, mais o desconto, também apareceu na tela, quer um carro para o dia a dia, quer um carro para bater, o pessoal fala muito aqui em Curitiba, bater lata, para ir para baixo, está aí, leãozinho, vamos para frente aqui, agora tem um goletão, Gol G4, Gol G4 duas portas, é um carro muito usado para a empresa, esse carro aí, quando vai no duas portas, mas também abaixou o banco traseiro dele lá, vira uma saveira quase, ficou um espaçamento, o interno ali, bom, bem bacana, então deixa eu mostrar para vocês, esse goletão aí, o lado direito, não tem avarias, não tem nada aí, rodas de ferro, com calota, deixa eu ver como está de pneu, ó, pneu bom, não vai precisar trocar pneu, quem arrematar, parte frontal dele aqui, ixi pessoal, está sem placa, quer ver que é sucato também, ah não, olha pessoal, é sucato também, hoje é o dia, olha aqui, está vendo, sucato, nem vou mexer com esse carro aqui, é o segundo já, os dois bonitos, aquele Celta lá, que eu mostrei, e esse Gol aqui, os dois carros estavam top, mas são sucato, então vamos para frente, ó, agora sim, ó o Fox, olha que bonito esse Fox aqui, bem em pézinho, vai gastar aí, mais com higienização, e vai fazer manutenção nele, então vamos comigo, lado direito aqui, lado direito não tem avaria nenhuma, de amassado, nem quebrado, está com rodas aí de ferro, com calota, essa calota aí, é original do Fox, ó, vou mostrar para vocês, pneu, pneu ótimo, essa calota aqui, é bem raro de achar, essa calota pode, o pessoal que gosta do Volkswagen, sabe, essa calota é até caro, para achar no Mercado Livre, parte frontal dele aqui, para-choque bom, placa no padrão do Mercosul, esse farol aqui, está bem claro, está bem bonito, a grade central também, está no lugar, e não tem as milhas, motorzaço aqui dele, se eu não me engano, esse motor aqui é 1.6, tem direção hidráulica, tem água no radiador, é, deixa eu ver aqui embaixo, bateria está no lugar, deixa eu afastar, lateral boa também, olha que bonito, esse Fox aqui, um carro para o dia a dia, um ótimo carro, até para a família, quem está procurando um segundo carro, tem um carrão, tem uma caminhonete, não gosta de usar no dia a dia, vem de Fox, olha aí, Fox 1.0, olha essa observação, isso aqui é bom, isso aqui é bom para eu, dar essa dica para vocês, número do motor divergente, está divergente, regularização por conta do arrematante, o que você vai fazer, antes do arremate, você vai ligar no desfachante, aqui dentro do Claudio Cus, e vai conversar com ele, o que eu vou gastar, para regularizar isso daqui, o desfachante vai falar para vocês, e por causa disso aqui, quem não for procurar, quem não vai ir atrás, nem vai comprar esse carro, então ele vai sair com preço, bem abaixo do valor de mercado, com certeza, aqui pessoal, não tem veículos aí, com motor, que não dê para regularizar, todos vão ser regularizados, não tem documento para rodar, IPVA está quitado, ano 2009, 2009, 1.450, é a despesa, então, é isso que eu falo para vocês, esses carros aqui, que eu estou filmando, a dica é essa, eu sempre vou mostrar carro, carro aí, que dá para ser regularizado, os que não regularizam, eles viram sucata, como você já viu aí nesse vídeo, vários veículos bons, veículos inteiros, só que sucata, forração de porta legal, tem vidro elétrico, estofamento do banco, não vai precisar fazer reforma nenhuma, só vai higienizar, tem só o arzinho forçado, tem o rádio, deixa eu ver aqui, sem carga na bateria, tem uma etiqueta de óleo, 13 do 2, 2023, essa é nova, essa aqui, olha ali, 13 do 2, 2023, trocou com 156 mil quilômetros, não está ruim não, está bem legal, a quilometragem, para esse ano, 2009, então está top, parte traseira dele aqui, lanterna, tampa, para-choque, limpador e, desembaçador traseiro, dá uma girada, aqui também, lado direito, não tem nada que desabone, não tem nada que desabone, para vocês, então, deixa eu ver aqui atrás, top, está legal esse Fox, por mais que tenha aquela observação, que eu já falei para vocês, mas é uma forma, de também induzir vocês a pensar, e deixar vocês aí, curioso, ah Bruno, quanto que saiu, está aqui, beleza, então, estamos juntos, vamos para frente, pronto aí pessoal, esse vídeo foi um vídeo, só de carro popular, só de carro popular bom, carro popular inteiro, então, fica comigo aí, deixa o like, quem não é inscrito, se inscreva já no canal pessoal, e comenta muito aqui embaixo, coloca, ah Bruno, quero ver Palio, quero ver Celta, no próximo vídeo, vai sair com vocês, beleza, então, forte abraço, e até a próxima.